O cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que der roupa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Aquele que te ama e que te adora Esse cara sou eu Sobre a porta do carro Sobre a porta do carro